E aí, manos? Começamos o vídeo aqui, eu fiz o arco, tô muito feliz. Ó, macaco, você primeiro tem que juntar roupa pra caralho até fazer a corda. Ah, eu fiz uma cordinha. Depois você juta uma corda, uma roupa e um stick. Uma corda, uma roupa e um stick, aí ele faz o arco. E a flecha, aparentemente, é um stick e penas. Ah, moleque, eu já sou o arrow aqui, velho. Puta que pariu, tô me sentindo muito aventureiro. Precisa de paciente de pano, né? Ah, faz primeira corda. Tem cinco, tem cinco penas, mano, eu tenho quatro só. É, eu também tenho quatro. Como que eu faço essa corda aqui? É, vários cloths, várias roupinhas, várias roupinhas. E aí, manos, ó, segundo episódio de The Force, espero que vocês tenham gostado. Taca o dedo no joinha, se você quer mais, é nóis, vamos aí. Mano, eu tô num lugar aqui que eu achei um barco, velho. E um monte de mala. Ah, eu preciso pegar pomba, preciso matar mais uma pomba, velho. É, essa... Muito horror, senhor. Com roupa, eu consigo naquelas malas, né? Eu matei os passarinhos aqui. Eu matei os passarinhos, só que não dropa pena, Patife. Então, é alguns que dropam. E ela sai voando, velho. É mó difícil pegar essa porra. Tem que olhar pra cima. Não, todos dropam, mas acho que é porque tem que olhar pra cima. Sai voando. Ih, eu tô com sede, pinto. Pô, tadinho. Matei o passarinho à toa aqui, mano. Tomou um refri. Eu não consigo matar a tartaruga, cara. Matar a tartaruga. Tá na cabeça dela. Tem que dar na cabeça, Drif. Dá na cabeça, mano. Ó, tem um passarinho aqui perto de mim. Eu vou seguir ele até ele pousar. Ele vai pousar daqui a pouco. Pousa, pousa, passarinho. Ou não. Filho da puta, filho da puta. Ah, peguei. Ah, mas eu peguei, mas a pena voou, velho. Vou matar mais uma. Bater no corpo do passarinho, será que solta a pena? Não, não solta, não. Mano, eu virei um Neandertal, velho. Eu fico batendo com esse taco aqui. É muito legal essa porra. Que bonito, velho. Eu só queria aprender a botar fogo nele. Pô, eu vou botar aquele barquinho ali, mano. Tem algum jeito de colocar fogo nele? Ainda não aprendi, velho. Burning Crafted Club. Colocar o quê? Colocar fogo no quê? Ah, aqui, ó. Já consegui, já. Mas é só misturar com álcool. Porque a tocha é só misturar com pano. Deve ser misturar com pano e álcool. Alguma coisa assim. Álcool? Eu tenho o Bose e eu não tenho o álcool. O álcool eu ainda não achei, né? É, é Bose mesmo. Ah, olha, dá pra ver se estão no avião de volta. É Bose? Eu achei um barco aqui, mano. Então, vou explorar ele agora. Então, beleza. Eu até fiz o negócio aqui, mano. Mas tem algum jeito de colocar fogo nele, mano. Ah, é só segurar o L. Ok. Olha, que da hora, mano do céu. Agora eu quero um inimigo. Por que agora não aparece um? Apaga o esquerdo. Pra fazer flecha, precisa de muito recurso? Precisa do... Tá escrito que é pena. É cinco penas e um... Um graveto. E um gravetinho. Pô, mas será que isso faz uma flecha, velho? Caralho, é difícil, velho. É, isso que eu ia falar. Uma flecha. Ô, mano, mano. Chega aqui onde eu tô. Chega aqui onde eu tô todo mundo. Eu achei um barco aqui. Ó, os inimigos tão aqui. Eu vou matar eles com o Takape pegando fogo aqui. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Vira carvão aí, seu bosta. Filha da puta. Nossa senhora, maluco. Mata os piratas pegando fogo, rapaz. Tá chegando aqui, macaco? Tô perto aqui. Eu achei, é tipo um iate que tem... Dá pra dormir e tem muito loot, mano. Achei muito item na campanha aqui. Tô com o macaco aqui, ó. Pera aí, eu tô indo aí, então. Segura aí, eu tô indo. Eu tô fazendo um ponto de save que a gente tá se distanciando, mano. A gente tá perdendo e vai conseguir salvar o jogo, tá ligado? Não, mas aqui no barco dá pra salvar. Aqui no barco dá pra salvar. Viu, macaco, tem a receita aqui no livrinho como que faz o arco? É... Não, tem não. Tem que... Você tem que combinar o livro, Paulo. Não, o livro, pelo que eu vi, o livro é só pra construir, tipo, essas paradas. Ah, tem que só combinar, então. O que eu tô fazendo pra descobrir, cara, eu coloco alguma paradinha em cima da crafting table, lá do paninho, e aí eu vejo o que que ele pode fazer e vou tentando combinar as outras coisas, tá ligado? Ih, tem um cara aqui que não tá muito bem, mano. Ok. Cadê você, Adrilo? Vou salvar o meu jogo aqui. Eita, porra! Tem uma corda. Vou ajudar você a esse negócio aí. Vamos lá. É toco, né? Preciso de toco aqui, de... Mano, aqui tem um monte de cara morto, velho. Vocês tão fazendo um negócio do lado desse monte de cara morto aqui? Vocês são bem loucos. Pô, é decorativo, Patife. Fica mó bonito, cara. É um visual moderno. E o cheiro dessa porra aqui? Mó cheiro de morte. Não sabe apreciar a boa arte, cara. Deu bem uma árvore aqui, hein, querido? É, se eu coloco um... Graveta e uma pedra, parece ali, Craft Ace, né? Que é o machado. Como é que é, Lipão? Graveta e pedra é clube. Ah, não, não sei o que é. Rock. Oh, eu coloquei cano de oxigênio, mano. O que vai acontecer com o menino? Olha, tem uma caverninha aqui. Vocês viram que onde a gente tá construindo nossa casa, tem uma caverna do lado, né? Tudo bem. Eu vi, eu vi, eu vi. Bom, depois a gente pode... Eu acho, Patife, que esses negócios aí, eles espantam os bichos, será que não? Então, é que acho que foi feito pelo bicho, né? É, eu vi aqui, tipo, uns espetos de humana. É, então. Você viu as FGs no livrinho? Ah, sim, eu vi. Mas a gente tem que fazer com a cabeça deles, né? Não é com o nosso, tipo, o nosso povo, né, mano? Será? Eu acho que tem que é. Naquela época eu lembro que era assim. Você tinha que fazer a FG com o canibal, tá ligado? E aí ele fica com o medão, show. Pô, aí, fodeu. Ó, fiz um laço aqui, gente. Um laço? É. Pra que é um laço, Lipão? Pra colocar a cabeça na pala. Pra ficar bonito. É, mano, não é? Os gatinhos adoram um laço. Ô, Zodos. Ah, eu vou fazer alguma combinação. Water skin. Ah, dá pra fazer o water skin, né? Que é o... Gostinho pra pegar água. Isso aqui vai ser a nossa casa definitiva, gente? Ou é o atemporal aqui? É um save eu fiz, porque a gente, como a gente se afastou... Tá. Eu falei, ah, bom... Mano, ó, eu achei um lugar aqui muito foda. Eu achei um lugar... Vem aqui onde eu tô. Dá pra construir casa aqui. É tipo um lugar muito plano e tem muita árvore, velho. Então não vamos gastar tempo aqui não, macaco. É, não gasta não. Vem cá, vem cá. É tipo uma clareira. Não foda pra ver nada. E tem rio aí, Drizzy? Tem água? Então vamos. Tem, tem um riozinho no meio aqui. Show. Eu preciso de comida, mano. Tô ficando com fome também. Meu estômago tá... Tá insano aqui. O meu tá na metade, acho que a metade... Ah, tem uns cogumelos aqui no caminho. Eu vou comer essa porra. Deixa eu ver o que que dá. Vou começar construindo essa porra aqui, mano. Vamos aí. Eu tô chegando aí, a gente já começa a montar planos de uma casa. Se tem rio é esquema. Você tomou dano comendo cogumelo, Patife? Você deu um... Me segura a minha negra aí na minha frente. Deu uma vomitadinha. Ficou uma gorfadinha só. Não era muito gostoso, não. Mas tô bem, tô bem. Tá tudo bem agora. Eu comecei a ir de pôneis. Mas sabe o que é aquela casa do macacaleira boa? A gente vai só marcar aquele ponto ali por causa da entrada da caverna, né, mano? É, tem caverna e nove árvores. Oh, canibal, canibal, canibal. Piratinha? Piratinha, não tô piratinha. Vem aqui, ó. Vem, pirata. Vem. Vem, toma essa. Toma. Não corre não, pirata. Não corre não. Correu. Ó, agora precisa de tronco de árvore pra terminar essa casa aí. Bora, vamos fazer essa árvore aqui. Eu gastei um montão na outra casinha. Eu vou construir uma fogueira aqui por enquanto. Faz aí que eu tenho as pernas aqui, ó, Patife. Tem uns pés em show aqui. Ó, mas tem um monte de passarinho, hein? Caraca. É, tem que fazer a fire ou a bonfire? A fire, né? Mas é bom, né, Patife, que é melhor. É, eu acho que tem que fazer aquela mais completinha lá, Patife. A bonfire. A fire você usa uma vez e ela já apaga, eu acho. Nossa, mas a bonfire é gigante, ela é maior que a casa, mano. Mas isso não tem recursos pra fazer ela, né? Ah, é o fire pit, eu acho que tem que fazer. É, o fire pit. É, o fire pit. Eu vou fazer aqui do lado da casa. Não, eu tô fazendo aqui, ó. Ah, né? Ah, peraí. Aí, ó. Eu tenho tudo já, já tá feito já. Vambora. Coloquei fogo. Pode colocar a cabeça. Bife. Ah, bife eu tenho a roda também, ó. Coloquei um monte de bife, braço. Colocar uns braços, perna. Pronto, foi. Dá pra comer essas porra? Dá, dá. Perna, só porra. Sim, tudo que ser feito ele dá. Pô, quando tiver um mal passado aí, bem temperadinho, me avisa aí que eu tô colocando madeira aqui no bagulho. Tem que, ó. Eu vou pegar madeira enquanto aí. Depois um churrasqueiro confere ali o ponto. Ah, o macaco. Só de bater na árvore a gente coleta o tal do tricep, né? Isso, isso. Ah, maneiro. Aí dá pra dar o upgrade com o puxado. Vambora. São quantos troncos pra conseguir essa porra aqui? Ó, já tem comida, gente. Tem comida. Quem tá com fome vem aqui e faz a festa. Tô olhando aqui. Opa, já tô indo aí. Nossa, ele tem comida pra cacete. Então pode comer até um bico, mano. Tá aqui, quem? Ô, 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 tem pirata pra... Ó, o pirata aqui, ó. Deixa eu... Isso é rápido. Isso aqui é um... Tá morto. Tá morto. Vai virar churrasco. Tá na casa nova já. Ih, ó, tem um aqui que é essa. Olha aqui, tá cheio de CD no pescoço, mano. Ele tem CD no pescoço. Vem cá. Com ele, com ele. Ele dá CD, eu quero o CD do Nirvana. Mateu do KLB aqui, ó. Adoro o KLB. Baby. Caralho. Aqui é um dente. Caralho, caralho, caralho. Tem outro, vai, tem outro. Tá aqui, ó. Tá vivo ainda. Pega ele, come ele. Esse aqui é muito porra tão, mano. Ele me deu um soco, eu quase morri, velho. Matei o do skate. Tem uns que são parrudos aí, velho. O bicho é... O do skate, o do CD. Caralho, esse aqui tá cheio de camisinha no olho. Ó, tem um com uma lanterna aqui. Tem um com uma lanterna aqui. Ó, os da lanterna são importantes, hein. Nossa, sou porra, sou porra. O que foi? O que foi? Salve o macaco, salve o macaco. Tem muito, tem muito. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuidado, o lipão. Cuidado, o lipão. Calma, calma. Vai deles, vai deles. Come ele, come ele. Boa, morreu esse aqui também. Vambora. Ó, tem um dentro da casa, tem um dentro da casa. Eu vou trocar de arma. Dentro da casa? Calma. Ih, rapaz, calma. Não, dentro da casa é o lipão. É o lipão. Tu riu, porra. Cadê o meu... Porra, o machado sumiu. Nossa, morri, cai. Morreu. Depois dá pra vocês me reviverem. Vou reviver você. Tô pronto aqui, ó. Vambora. Vambora, vambora. Cadê? Cadê os caras? Tô aqui como? Pegando fogo, cuzão. Tem um remedinho show aqui, moleque. Passarinho. Ó, matei um passarinho sem querer, velho. Vou botar aqui o meu ofício de lenhador. Ó, perto de você aqui, macaco. Tem mais, ó. Peguei, peguei. Aqui, ó. Vai virar churrasco aqui, ó, babaca. O Pati fechou fogo na cara do careca ali. Não, não, não. Tem outro, macaco. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Caralho. Mano, o bicho morre muito rápido com fogo, velho. Nossa, eu sou muito matador de pirata, velho. Tá maluco. Caralho, o Pati fechou fogo no meu cabelo, mano. Trocadilho de negócio aqui, velho. Caralho. Mano, quando você põe os bichos pra queimar na fogueira, eles viram osso, velho. Pô, tô precisando de osso, Dri. Oh, isso é maneiro, isso é maneiro. Nossa, aqui tem... Nossa, aqui tem... Nossa, aqui tem um lugar meio bosta, né, velho. Tá muito bicho. Não, mas é que depois que a gente terminar a nossa casa, a gente tem um rio perto. É, pra fazer cerca, né? A gente faz a cerca, é. A gente faz a cerca. Mas a gente precisa dos bichos, Dri, pra comer, mano. Pô, achei que ia dar pra comer você, mano, cara. Não, tô falando no sentido bíblico. Não no antropofágico. Tem que jogar o corpo em cima do fogo, é isso? Pra fazer osso? É, ele virou... Eu acho que os ossos vieram disso aí, mano. Tá cheio de ossos na fogueira. É, isso mesmo, ó. Isso mesmo. É, apareceu uns ossinhos. Show. Então, ó, corta todos os membros deles, tá ligado? Corta braço, corta perna, corta a porra toda. Socorro, 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 socorro. O que foi, o que foi, o que foi? Vem, vem, vem. Não, mas os que droparam os ossos ou partíferos, eles não estavam picados, não, mano. É o que... Os inteiros que a galera jogou em cima do fogo. É, não, eu joguei uns inteiros. É, que eu tô jogando eles assim, pra cobrar comida também, né? Pra gente comer os filhos da puta depois. Bom, vou continuar catando madeira aqui pra essa... Ai, caralho, tem uma machadada... Esse abrigo iradaço. Ô, Drizzy, arranca os membros do filho da puta. Virar comida. Ó, a casinha tá filmando farm, agora eu vou fazer um machado aqui, galera. Consegui fazer um machado. Eu preciso de te tomar um dengue. Mas começa com o machado? Ah, eu tô com um monte de dengue aqui, beleza? Não, mas o machado... Ficou porradão, entendeu? Bora. O que que falta aqui? Ó, a casinha, a casinha tá ficando show. É, o machado de pedra, ó, Drizzy. O que que falta, ô, macaco? Eu tô pegando fogo de novo. Ah, como eu sou burro, velho. Olha aqui, Drizzy. Ô, macaco, pra melhorar, além do dente, tem que colocar mais o quê? Tem que colocar o dente... Caralho, homem das cavernas. Ah, o Tuseppe. Eu vi um machadão, Patife, olha aqui, ó. Pera aí. Quanto mais dentes, melhor o dano, macaco? Tanto faz. É, conforme eu fui colocando, ele vai aumentando a barrinha de damage ali do machadinho. Tem damage e velocidade. Será que é o machado de pedra ou é dano pra quebrar as coisas? Ah, eu já não sei, não, mano. Ah, será que esse machado de pedra que foi ensinado pra pegar pedra em vez de madeira? Beleza, beleza. Deu certinho, macaco. Rebentei aqui nos dentinhos do bagulho aqui, mano. Ó, tem mais bicho aí, hein, gente. Caralho, tem muito desses filha da puta, né, velho? Tô precisar comer aqui. Trouxa, outro. Trouxa. Mano, pra mim a melhor forma de matar essas bichas agora foi a lança, cara. Se eu perdi, eu tô precisando de mais osso pra fazer mais. Eu tenho osso aqui, macaco. Deixa eu ver quantos ossos eu prefiro. 40 mais ossos. Eu acho que eu aprendi a fazer armadura. Veja essa armadura aí, ô, Patife. Pra mim você não tá, não. De osso. De osso nada? Ah, na sua mão, na sua mão. Tem um negócio na sua mão aqui. Ah, só na mão? Eu comei a barrinha de armadura. Pera aí, deixa eu fazer mais esse... Ah, moleque, agora tu criança aqui, show. Nice. Vou jogar mais carne lá pra gente comer, hein. E agora? Tem a lance de pegar peixe, né, macaco? Vou fazer mais ossos. Deixa eu ver, vem cá. Tem nas duas mãos agora. Dá pra lançar? Tem uma só? Não, tem uma em cada mão. Se você segura com o direito assim e aí você atira, ele arremessa ela na direção. Pô, show, hein. Legal, mano. Porra, pra fazer lança. Legal também. Deixa eu ver o que mais eu tenho como craftar aqui. Vamos dar uma olhada. Bone Armor, Upgraded. Bone Armor, Bone Armor. Ah, é só vários ossos, né? É vários ossos, não é? É vários ossos e pano. Tá. Vem agora pra ti. Ah, agora eu tenho o braço, né? Agora você tá no corpo. Agora você tá no corpo inteiro. Tá inteiro cheio de osso. Dente. Ah, demorou, mano. Tá vindo um monte desses bichos. Tem um aqui, ó. Vou já carregar e já vou jogar ele ali. Já melhorei aqui o meu machadão. Aqui, ó. Porra, o osso aparece rapidão, mano. Quando você joga o bicho ali. Deixa eu terminar essa casa aqui. Acabar de cortar as abelhas. Melhorei o machadão. Maneiro, maneiro. Tem comida aqui, hein, pessoal. Você precisa de um laço, stick e uma pedra. Ah, o laço lá, Lipão, que você fez naquela hora? O laço como é que faz? O laço é aquele clote. Sim, sim. Então, você coloca tudo aquilo. Tipo, junta bastante e você consegue fazer um laço. Ah, é uma corda o laço, no caso. Ah, a corda eu já fiz uma. A corda eu já fiz uma. Tá ligado. É, uma corda e um laço. Como que é o manhado que é o laço? O graveto e a pedra. O graveto e a pedra. O graveto e a pedra e o laço. Ah, moleque. Machadão boladão. É bom? Qual que é o damage dele? Quando você evoluir ele, é igual aquela arminha que a gente começa, né? Caralho, o damage é duas barrinhas a mais do que o que a gente começa, mano. Porra, então... Nossa, mano. Eu evoluí ele aqui pro máximo de bloc. Eu zerei o bloc do machado. Do novo? Do novo, sim. Você primeiro tem que colocar pano. Quer ver, ó? Deixa eu equipar ele. Olha como que ele tá aqui, o lipão. Você primeiro põe pano nele pra ele ficar com essa empenhadura aqui. E aí depois você vai colocando... Que nem fez com o outro, tá ligado? O dente e aquele tricep, né? O tricep, sim. Ele tá com o máximo de bloc agora. A barrinha dele. Máximo, deixa eu ver aqui. Tem três, seis, sete, oito. Eu tenho nove barrinhas aqui de bloc. Bom, eu vou voltar pra construir a casa, então, mano. Isso, nove barrinhas. Tem nove barrinhas. É, a minha também. É isso aí. Nove barrinhas de vocês? Deixa eu ver o quanto tem o clube. Nove barrinhas. Ele tem menos velocidade, só que o bloc dele... Meu clube tem sete, véi. É bom mesmo. Só que eu não tenho esse pano. Não sei onde que eu consigo esse pano. Cloth, é... É, tem que pegar nos varal, mano. Eu peguei, achei um monte de varalzinho. Caralho, tamanho do machado de vocês, véi. Agora que eu vi essa porra, eu quero um desse também. Quero ser do clube do machado. Se liga, se liga, se liga, patinho. Olha aqui, meu machadinho. Nossa, eu colocou fogo, que top. É só segurar o L. É só segurar o L. Cloth, 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 isso aqui que é o pano, né? Tamo lá, Olipão, me ensina também, então. Tem que colocar vários Cloth até virar... Roupe, é Roupe que tem que fazer? Esse é fazer Roupe, exatamente. Tá, Roupe, fiz a Roupe. Aí você mistura a pedra, graveto e o Roupe. Tá, cadê? Roupe tá aqui, graveto... Ô, burro. Coloquei pano. Sempre clique errado aqui. Beleza, aí fiz o... Ah, esse aqui, né? Pô, maneiro, maneiro. Ah, maneirasso. E dá pra colocar mais alguma coisa nele? Dá pra colocar o que nele? A roupa, né? Pra fazer o negócio que queima. Beleza. Esse eu não tenho mais roupa, não. Preciso pegar mais roupa. Tazinha tá quase pronta aqui, moleque. Tô quase tudo de dentro também. Vamo aí. Tá. Olha aqui, tá pegando fogo, bicho. Como que faz pra apagar, Odrisinho? Quarta G. Tem que pôr... Ô, Odris, o que... Ah, não? É Cloth que precisa fazer a porra da armadura, né? Caralho, eu preciso muito da porra da Cloth. A armadura é osso e Cloth, mano. Mano, eu tenho muito flare, né? Tem mais árvores aqui, pô. Pô, falta um pouco de dinheiro. Eu não tenho nada pra beber. Onde é que era aquele lá? Que era o lado direito da casa. Você pode ir dormir pra ficar de dia, não? Pode. Só agora se a gente dormir, ele não vai conseguir dormir amanhã, mano. E eu acho que... Pra passar essa noite... Vamo acabar a casinha. Ele ponta quase no finalzinho, mano. Não, mas vamo passar... Vamo passar essa noite sem dormir. É, daí no outro jeito é um horário. Você tá amanhecido, acho, também. É. Quer dizer, a gente dormir agora, a gente vai acordar, quando tiver quase noite andando de novo. Beleza, eu mentei bastante aqui o dano dele. Caraca, esse machado é brutal, moleque. Vamo embora. Pô, homem, tem comida aqui, não. Pô, não veio mais bicho. Agora que eu quero o bicho pra pegar o osso, não vem mais. Nossa, ele é muito lento só, né? Deixa eu ver o que mais dá pra construir aqui. Ele é lentão, ele é lentão. Tá faltando comida, né, queridos? Pra mim, o que tá... Ixi, mas não tá dando pra colocar comida. Que estranho. Essa árvore aqui não nasce de volta, né? Ah, mas tem o rio muito do Water Collector, não. Gente, eu não tô conseguindo colocar mais comida aqui nessa porra. E aí? Qual que eu fiz aqui, guys? Pode ficar. Eu fiz um suporte de graveto aqui, mano. Ah, eu vi aqui no... Porque tem comida aqui ainda. De levar madeira também. Não podia colocar comida, sendo que tinha comida aqui. Eu só consigo levar duas madeiras de uma vez, né? É, Thoras é só o graveto que dá pra levar um pouquinho mais. É, dá pra levar um graveto mais. Ó, coloquei mais cinco carnes ali, tá? Eu fiz um suportezinho pra graveto aí, mano. Tem suporte um monte de coisa. Suporte pra osso, suporte pra skin. Ah, agora sim. Boa, coloquei um monte de suporte de gaveto ali. Pô, legal, velho. Ó, falta 15, falta 15... Magarto. Ah, suporte legal esse suporte aqui, pô. Vambora. O lagarto ali, velho. E... Lugero? O Lugero entrou aí? Ih, o Lugero entrou aqui no jogo, velho. Tá, o Lugero entrou. Ele tá lá na nossa base, lá. Madeira! Madeira. Nossa, essa árvore aqui é monstra, hein, ô Pati? Mano, cortei uma árvore de longe. Caiu a árvore em cima da casa, mano. Espero que eu não tenha quebrado nada na casa. Ó, gente, falta 11 troncos, manos. Falta 11 troncos. É rapidão. Não, falta 7 só agora. O que é isso aqui, ô macaco? Isso daqui é pra você... Só falta 5, me tu lá. Conforme a gente for pegando, dá pra acumular os troncos aqui. Do lado da casa. Ah, isso é maneiro. Falta 5, hein. Já tô cortando mais uma ali. Também. Tô arrebentando uma madeira aqui. Uma madeira. Hã? Hã? Cara, na direção da casa, pô. Tá, cara, né, ô Tri. Esse bagulho aí que eu fiz, cara? Eu confio um em cima do outro. Ele estaca. Caralho, eu tenho uma arma aqui, feita com cabeça, que ela tem mais damage que o meu machado, velho. É o club com o osso da cabeça, é isso? É, o club, é o club. É, então. Não, eu não sei ainda. Eu tenho mais dano que o machado. Não, meu machado tem mais, mano. Vamos salvar, guys, aí na casinha? Vamos. Casa feita. Mas ela tem uma coisa. Esse aqui é só pra bater, opa, Tiff. Não é pra bater em árvore, não. Esse aqui é só pra bater em bicho. É, então, eu consegui também aqui. E dá pra melhorar os dois. Porra, todas as armas dá pra melhorar, velho. Caraca. Pô, tá ficando com cara de vilarejo isso aqui já, mano. Olha lá. Peraí, daqui a pouco vai cada um ter uma casinha pra si, né? Olha aí. É, olha que maneiro. Ah, moleque. Terminou? Terminou? Cabeça. Ah, terminou. Dá pra salvar já. É, mais dano do que o... Pô, dá hora. Vamos lá salvar, querido? Vamos armazenar as madeiras todas aí. Ó, essa arma aqui, né, Drizzy, tem mais dano do que o... Deixa eu salvar o jogo aqui. Dá hora, mano. Galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês curtiram, deixa o like. Eu não sei se eu vou fazer série ainda. Mas deixa o like aí. Se tiver muito like, eu trago série desse joguito aqui. E é a melhor série de The Force do YouTube. Do Brasil. Do mundo. É, né? Do mundo. Do mundo. F***, Pio da Pai. É nóis. É nóis. Bom, vocês que estão aqui ainda continuam, né, querido? Bora não. É, eu tô... Eu tinha esquecido de finalizar, mano. Eu tava jogando até agora. Dez episódios e eu tenho um. Tem um monte de pé de maconha aqui na nossa casa, velho. Ó, mano. Não achei pé de maconha aqui, não. Tem sim. Tem um monte de plantinha aqui, mano. Vou fumar aqui. É, só fumar a porra toda. Vou fumar nessa casa. Ah, isso aqui é o Golden Lie pra fazer... Pra fazer painkiller. Essa porra, mano. E essa panela, esse pinnico que tem aqui? Eu tô com sede, eu não consigo mais pegar buze. Ah, eu não consigo mais carregar buze. Que cara. Tem um rio do lado da casa ali, porra. É verdade, eu quase bebi meu gelente. Tem um alaxe de soda. Aqui, ó. Aqui é onde eu tô. Caralho, eu tô quase morrendo de sede aqui, mano. Ó, eu vou abrir outra aqui. Tô bebendo também aqui. É bom que esse rio é limpo, mano. Difícil a rio de rio limpo. Uh, galera, voltamos aí. É nóis. Ô, louco, 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 louco. Ô, dá um daninho beber a água aí, velho. Olha aí, fica meio maluco. Olha o macaco ali, velho. Tá meio envenenado. É, eu também. Eu tive esses caôs aí também, mano. Fiquei loucão. Deu uma leve vomitar dela aqui, mano. O que é um gazebo? O que é um gazebo? Gazebo? É uma guloseima. Ficadinha. Olha aqui, cuzão. Ah, não, não, não. Ai, o que que precisa? Caralho. Mano, falta alguma coisa pra eu fazer bomba, velho. Bomba? É álcool, relógio e mais alguma coisa. Será que é... Ah, tigelinha. Fiz... Não, não é não. Relógio, álcool e... E, 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 e... O que será que falta? Dá uma ideia aí, gente. Não, é uma placa mãe. Você não pegou uma placa mãe lá, não? Não peguei. É a placa mãe? Você tem? Tem. Manda aí que eu faço aqui. Então, pra fazer explosiva, eu já coloquei aqui, eu acho que é... Deve ser álcool isso daqui. É álcool? Caralho, Driz. O seu bastão é mais complexo que o meu. Relógio. Peguei. Falta alguma coisa... É a última coisa que falta... É a placa mãe que o Drizzy pegou. Você já conseguiu pegar? Já dei pra você? Oxi. Não, não apareceu não. Eu segurei o E, mas não veio. Eu tô tentando ver como que faz pra... É só combinar na bandejinha e equipar na sua mão. Não, mas aparece a engrenagem, mas não aparece como combinar, mano. Pô, ali, velho. É, ó. Aparece a engrenagem, mas eu não consigo clicar nela. É, botão direito. A placa mãe não tem como dar, não. Não, não, não. Não tem a opção de combinar. Eu não tenho nada pra eu pegar na sua mão. Acho que a placa mãe não tem como dar. E se eu... Peraí, se eu te der. Peraí, vamos ver. Ó, pega aí o álcool. Pega aqui, ó. Eu tô te dando o álcool. Pega aqui, ó. Ah, peguei. Ah, eu tinha já. Combina o que é? O álcool... E agora eu tô te dando o relógio. Pega aqui o relógio. Ih, peraí. Relógio eu tenho também. Então, Jair, é relógio, álcool e placa mãe. Não, ainda falta alguma coisa. Ai, cara. Ó, eu consigo pegar alguma coisa na bandejinha de você aqui. Deixa eu ver o que eu peguei. Parece a flare. Tem do tricep. Eu tinha a flare ganho aqui. Foi... Peguei duas coisas. Ah, moleque. Macaco fez alguma coisa aqui. Fez um suportezinho. Fez um suportezinho show aqui de... De preda. Arrow. Vou começar a estocar material aqui, velho. Agora vai ser show. É, não sei não. Faltou alguma coisa. Ai, que merda, mano. O arco precisa de... Do que mesmo? É... É corda... É corda... E pano. E pano, isso mesmo. Não, é pano, graveto e alguma coisa. Ah, preciso de pano. Cadê aqueles bichos lá, velho? Pegar pano. Puta, o que que falta pra fazer o Speed Plane X? Caraca, velho. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, brother. Os mobs. Mano, dá pra fazer um carrinho pra transportar o... A história de madeira, cara. O bagulho daqui a pouco dá pra fazer mega rampa. Pegar mais essa madeirinha aqui. Ah, ó. As flechas, gente. Vem várias. Não veio uma só, não. Ah, eu tenho que fazer flecha. Fiz o arco, eu não fiz as flechas. Pô, onde você conseguiu pena? Vocês viram? Tem passarinho aí? Tem passarinho a roda aí, mano. Faz tempo que eu não vejo um passarinho, mano. Eu também não tô conseguindo ver, não, cara. Eu acho que eles veem quando tem os corpos dos carequinhos ali. Pô, aliás, esses corpos também acabaram, né? Você já viu esse barco aqui, né, Drizzy? Encheu o bagulho aqui, já. Eu fui nesse barco, já. Abrigo a gente tem. Tem algumas malas fechadas. Vocês pegaram o negócio de pegar água? Vocês conseguiram pegar o negócio de pegar água? Eu vi ali. Eu vou construir porque... Tem que pegar três coros de viado. Eu tenho carne de tartaruga pra fazer o de água aqui. Ah, não, mas isso aqui... Não preciso, Pati, porque tem o rio aqui atrás. Mas esse rio tá podre, Drizzy. É? É. Deu aí, boa. Aqui já deu, ó, já. Beleza. Nossa, achei muita coisa aqui. Vamos ver aqui mais. É, não, esse barco aí é cheio infestado de item, mano. Cadê? Onde é que tá? Peraí, Lippão, onde tá? Deixa eu pegar esse barco. É lá onde o Lippão tá. É aqueles itens da campanha, não é, Drizzy, que você falou? É, sim. Um tubarão aqui, velho. Peraí, Lippão, você ganhou um pouco. É, você não achou ele, não? Puta, não comia burro. Morto ou vivo? Morto. Dá pra pegar alguma coisa dele? Então, eu tô... Picando ele aqui. Pica, neguinho. Peraí que hoje eu quero almoçar a carne de tubarão. Olha só que delícia aqui, Patife. A cabeça do tubarão. Ai, que bom, velho. Ó, tem um monte de bicho dentro. Fica parado, fica parado pra eu tirar uma foto disso. Ai, cacete. Muito bom, mano. Muito bom. Lippão, você pegou dentro do barco? É lá naquele barco lá na água, Lippão, que você pegou os negócios? É. Não, eu peguei nessas malinhas aqui que estavam fechadas, ó. Alguns itens. Mas no barco eu não fui ainda. Ah, tem clote, tem clote. Eu preciso de clote. Pô, deve ter um jeito de craftar todas essas paradas, né, velho? A gente é mó vacilidade. Uma prateleira, cara. Eu achei esse clote. Ó, vai. Eu coloco os troncos aqui, Adrien. Cola com os troncos que é festa todo dia. Vamos nadar pro barquito. Bora. Olha Lippão nadando aqui, sendo ridícula. O mais engraçado é que o nosso personagem é um velhinho, né, velho? Tipo, um vovôzinho. E pra que que serve essa prateleira, ô, Macaça? É um Bolívia, louco. É louco, tio. Pronto. Cê é louco, Bolívia. Ah, é pra, pra, pra socar remédio. Sim. Pra socar remédio. Uma boia aqui. Deixa eu ver. É só remédio? Revista. Toma aí. Pô, eu tô a meia hora falando mutado, mano. Beleza. Ah, eu tô aqui. Ó, o Lugero entrou, pessoal. Aí você fica em silêncio. Porra. Caraca, eu tô mó tempão falando, mano. Caraca, tem um vídeo. Você viu meu vídeo no Ok Tok, não, né? Não. Não. Nossa, eu perdi um meme. Eu nasci lá no avião. Eu tava, tipo, sem avisar ninguém, tá ligado? Aí eu fiquei lá no Ok Tok, lá. Atenção, alguém, algum sobrevivente, alguém... Ninguém me respondeu. Eu falei, pô, beleza. Eu acho que é de muito longe, não funciona. Tô ignorando. Tô ignorando. Não tenho mais amigos. Caralho, achei uma foto pornô, velho. Que loucura. Olha o bar aqui, Dri. Fiz um bar irado aqui, mano. Fiz um bar aqui, velho. É, o macaco fez uma... Fiz um bar bem louco aqui, mano. Pode crer. Missão, achei a foto, tipo, um... Uma caixa de leite. É, uma caixa de leite, suco, sei lá, com a foto do menino. É, e tem um bagulho escrito missing, né? A foto de uma criança. Acho que eu vou até mandar um save aqui. Ai, que bosta. Ah, não. Salvou, beleza. Vambora. A cabeça de alguma coisa, eu achei. Ih, Lipão, Ih, Lipão. Ih, Lipão, os caras estão esperando a gente na costa lá, Lipão. Um, dois, três, quatro. Vamos comer eles, velho. É, ajuda aí? Vamos lá. Deixa eu só ver se não tem alguma coisa aqui em cima do... Tinha uma revista aqui pra mim. Tá? Que sustento. Eu quero testar meu arco. Vamos lá, é tudo que eu mais quero. Vem pra três das coisas. Olha o... Nossa, eles estão cercando aqui, velho. Deixa eu ver. Dá aqui, assim, ó. Vamos ver. É, dá uma flechada, vai. Eu vou errar. Vou ajudar eles, mano. Errei! Eu não vou gastar flecha, não. Vai lá que eu vou continuar construindo a base. Ô, mas vai, Lipão. Vamos comer eles. Você vai ir com o machadão mesmo? Eu vou no machada. Na machada louco. Eu vou testar meu arco, ó. Eu tenho, mas o meu não tem essas mãos que eu tenho de vocês aí. Briga de esqueleto. É isso aí, dropa do cara. E aí, seu babaca. Vem então, trouxão do caralho. E vocês aprenderam a fazer a bomba, mano? Eu tô lento. Não, ainda não. Tá, toma. Falta um item. Toma. Tá. Comi. Comi. Boa. Vambora. Cheguei pra ajudar, pessoal. Ah, tá morto esse filho da puta ainda não. Ó, chegada a arma aqui, ó. Opa, tive. Dropou aqui, ó. Com a mão. Cadê? Abaixo de mim, aqui, ó. Ela é melhor que essa aqui, será? É, ela é com a mão. É a cabeça e a mão. Ah, nice. Consegui fazer um arco aqui. Ela é mais forte mesmo, mas ela é mais lenta, né? Caralho. Eu não sei fazer flecha. Chega aí, ó. Tem bagulho de missão aqui, mano. Fazer flecha, você tem que pegar cinco penas. Aonde, Drizzy? E juntar com um stick. A gente não vai pegar esses cadáveres, não? Você pega matando o pássaro. Peraí, deixa eu só tentar... Você pega aí, mano. Deixa eu só secar aqui, pegar uns braços, umas pernas. Só que quando chega perto de algum pássaro, ele sai voando. Então, o que você faz? Quando você matar algum cara desse bicho aí, deixa ele morto no chão, que vai ver os pássaro que ele comeu o cara, tá ligado? Comeu o corvo, né, em cima dele. Isso, você usa como isca, entendeu? Aí você vai desprevenido lá. Isso, vai devagarzinho e... Cadê, Drizzy, a missão que você falou? Aqui, ó. Nice. É um túmulo. É, tem uma foto do parque. Aí tem que juntar cinco penas. Estranho, mano. E cinco penas dá uma flecha só? Não, não siga flecha. Bom, pessoal, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Mas voltem aí que vai ter mais. Taca o dedo nesse joinha aqui. O bagulho é louco mesmo. Um beijo e até a próxima. Fui.